E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sunning Player aqui outra vez. E, galera, essa semana o GTA V tá completando 7 anos de idade. Caraca, mano, eu nem acredito nisso. 7 anos que eu trago pra vocês conteúdo aí, fazendo uma cobertura completa desse game. Um game que, sem dúvidas, marcou a minha história. Eu acho que é o jogo que mais mudou a minha vida, tá ligado? Eu sempre fui muito fã da franquia GTA desde que eu era criança. Principalmente do GTA San Andreas. Foi o game que me deu uma perspectiva de mundo muito grande. Que mostrou pra mim que o mundo era muito além da cidade em que eu vivia, tá ligado? E isso me deu forças pra ir buscando e trilhando o meu caminho até chegar hoje em dia aqui no YouTube. Nesse patamar que a gente tá, né, rapaziada? Então, eu devo muito à franquia GTA. Principalmente ao GTA V, que foi o game que baseou o meu canal. No qual eu falo até hoje, cara. Olhar pro passado e pensar, cara, tem 7 anos que eu falo do GTA V. É um bagulho muito doido. Eu nunca imaginei que esse jogo teria uma longevidade tão grande. E nem que eu iria tá falando dele até hoje, né? 7 anos depois. Então, galera. Esse vídeo aqui é pra comemorar os 7 anos do GTA V. Chega deixando o like pesado pra fortalecer. Se você, assim como eu, tá acompanhando desde o lançamento. E se você é novo por aqui e caiu de paraquedas, vem fazer parte desse canal da Mafia Sun in Play. Se inscrevendo aí embaixo, clicando no botão vermelho. E também clicando no sininho pra receber as notificações. Assim você vai poder tá com a gente aí nos próximos GTAs também, fechou? E galera, lembrando, se você joga GTA Online, tá precisando de grana pra conferir os próximos lançamentos de DLCs, corre lá na mafiamods.com.br e garanta a sua conta hoje mesmo. Aproveita o cupom de desconto do canal, SUNIN PLAY 10, tudo minúsculo, tudo junto, que você vai tá ganhando aí 10% de desconto em cima dos descontos que já estão na loja, tá? Então corre lá e garanta a sua conta hoje mesmo. Vamos pro vídeo. Pois é, rapaziada, eu lembro como se fosse hoje, daquele novembro de 2011, quando lançou o trailer do GTA V. Na época eu não tinha nem canal no YouTube, tá ligado? Na verdade eu tinha um canal, mas não era o SUNIN PLAY ainda. E eu lembro como se fosse hoje, aquela sensação de ver aquele universo expansivo, de ter aquele deslumbre, né, de como seria o jogo, o que queria ter, como seria a sua história principal. E aí pouco tempo depois foi sendo revelado os detalhes do jogo, até que no dia 17 de setembro de 2013, o game foi lançado aí no mundo inteiro, mano. Eu lembro que naquela época, né, ele não chegou no Brasil nessa data, na verdade ele lançou no Brasil no dia 19 de setembro. Porém, né, quem tinha ali Playstation Plus americana já conseguia baixar o jogo, né? Então eu baixei o jogo ali naquela madrugada do dia 16 pro dia 17, e já comecei trazendo vídeos aqui pra vocês. Eu lembro que no primeiro dia do jogo, já descobrimos os primeiros easter eggs, né? O easter egg do alien congelado ali na missão do prólogo. Pouco tempo depois ali foi revelado o easter egg do pé grande, logo depois dos OVNIs, e a gente foi destrinchando tudo isso aí, registrando pra vocês aqui pro canal Serenplay, né, rapaziada? Eu lembro até, né, que na data de lançamento do jogo aqui no Brasil, do dia 18 pro dia 19, eu tive a primeira experiência na minha vida de adquirir um jogo ali no lançamento. Eu fui até uma loja de games, a Uzi Games, na época aqui no litoral. Fiquei na fila, né? Tivemos aquela experiência que já acontece nos Estados Unidos, da galera ficar na fila ali de madrugada, esperando o jogo lançar, e tendo acesso a ele ali nos primeiros minutos do dia. Então, foi isso que aconteceu comigo. Embora eu já tinha jogado o jogo, né, já tava trazendo vídeos dele no canal, porque eu já tinha a versão digital, mas foi nesse dia que eu adquiri a minha versão física, que tem toda aquela experiência, né, galera, de você ter ali a mídia física, tinha o mapa, então foi algo muito bacana de verdade. E eu fico feliz, né, como o GTA 5 mudou a minha vida, né, rapaziada? Sete anos depois, as coisas estão bem diferentes na minha vida, graças a Deus aí, tem um trabalho bem consolidado no YouTube. Tudo que eu almejava relacionado ao canal Serenplay, eu consegui conquistar, de ter boas parcerias, de ter um nome relevante dentro do cenário. Eu sempre quis, né, ser um nome de referência ali, quando o assunto se relacionava ao GTA. E eu acho que eu consegui isso aí, né, trazendo um bom trabalho aí durante todo esse tempo, e isso me deixa muito feliz. Hoje em dia eu já tenho uma nova perspectiva, né, rapaziada? A gente tá aí prestes a um anúncio aí de um novo GTA, tamo aguardando ansiosamente, e diferente, né, da época que foi anunciado o GTA 5, eu não tenho dúvidas que a gente tá muito mais preparado agora pra trazer um conteúdo diferenciado pra vocês, né? Se quando eu não tava preparado a gente já conseguiu, imagina agora, rapaziada. Vamos muito além, e com o apoio de vocês, eu sei que a gente vai mais longe. E é muito engraçado, rapaziada, porque parece que a gente tá finalizando um ciclo, e iniciando um novo ciclo agora, né? Porque mesmo que quando o GTA 5 foi anunciado, não tinha nem canal de games no YouTube, não tinha nem o Sony Play ainda, mas eu lembro como a gente ficava naquela expectativa, de quem seria o protagonista, como seria a história, onde iria se passar. Eu lembro que alguns meses antes de sair o primeiro trailer, lá em 2 de novembro de 2011, a gente tinha uma ideia de que haveria ali um GTA remasterizado, um GTA San Andreas remasterizado, e na verdade, Rockstar Games trouxe um GTA novo, completamente novo, dentro de Los Santos, né? Era basicamente o que a gente queria, mas ainda melhor, tá ligado? E aí começou a rolar aqueles rumores relacionados a ter mais de um protagonista, na época a gente achava que seria uma loucura, que não iria funcionar bem, mas no final das contas, a gente viu o sucesso que foi. E agora, tá todo mundo aí na expectativa do novo GTA, né mano? De um GTA 6, então meio que tá se repetindo a dose e tudo de novo. Agora, o mais legal de tudo isso é que eu vou poder, né galera, fazer essa cobertura completa. Hoje em dia, né, eu já falo sobre esse novo GTA 6, sobre informações, rumores e muito mais, porém agora a gente vai poder fazer essa cobertura completa desde o anúncio do game, né? Coisa que eu não consegui fazer no GTA 5. E mesmo assim, a gente já conseguiu desenvolver um trabalho bem bacana aí em cima do game, fizemos todas as coberturas, desde o lançamento do GTA Online, então, assim que o jogo saiu, eu sempre estive trazendo o conteúdo pra vocês, né? Na verdade, um ano antes do GTA 5 lançar, eu já fazia conteúdos relacionados do game aqui no YouTube, então fico muito feliz aí do trabalho que eu consegui desenvolver e tô muito empolgado aí também pras novidades desse novo GTA que está por vir, né rapaziada? Outra coisa muito louca também é pensar, né? Que sete anos depois de lançamento do GTA 5, o jogo continua em alta, vendendo mais do que nunca, aliás, hoje ele é o produto comercial mais vendido de todos os tempos, né? O produto de mídia mais vendido de todos os tempos, mas que filme, série, música, o GTA 5 se tornou o produto midiático mais vendido de todos os tempos, arrecadando mais de 6 bilhões de dólares pra Rockstar Games. É um valor muito expressivo, tá rapaziada? Além disso, né mano, sete anos depois ainda tá saindo DLC pro GTA Online, o que é algo incrível, né? Parando pra pensar, é um jogo que realmente tem uma longevidade muito grande, é um jogo que saiu pra basicamente todas as plataformas existentes e a gente ainda vai ter um GTA 5 ano que vem, mano, saindo aí pro Playstation 5 e pro Xbox Series X, então se perguntasse pro Sam do passado, ele jamais iria saber, jamais iria conseguir projetar isso daí, então é um bagulho muito louco e eu fico feliz, rapaziada, que desde o lançamento, desde antes do lançamento do GTA 5 até esse GTA de nova geração que tá chegando, eu tô aqui no YouTube trazendo vídeo pra vocês, inclusive, rapaziada, uma curiosidade muito bacana, embora o meu canal tenha sido criado em janeiro, né, dia 11 de janeiro de 2012, mas eu comecei a postar vídeos em outubro, então mês que vem, o Sun and Play vai tá completando oito anos de idade junto ao GTA 5, rapaziada, olha que loucura, GTA 5 completando sete anos e o Sun and Play oito anos de atividade aqui no YouTube, então eu tô muito feliz de poder tá tanto tempo assim aqui na internet, algo que quando eu comecei eu jamais imaginava que daria certo, né, eu não achava que iria tomar a proporção que tomou e eu tô muito feliz de tá completando oito anos em atividade aqui no YouTube sem parar, né, esse canal aqui nunca ficou parado, já fiquei tipo um mês sem postar vídeo, mas a gente nunca parou de ficar um ano ou algo do tipo sem postar, então são oito anos de história aí em plena atividade e eu sou muito grato a todos vocês que me acompanham, eu sempre leio os comentários e tem pessoas que comentam que acompanham desde 2012, 2013, então muito obrigado a todos vocês, rapaziada. As pessoas que eu mais admirava do YouTube, eu lembro deles comemorando ali sete, oito anos de idade e eu na época pensava pô, será que algum dia eu vou conseguir chegar lá? E hoje, estamos chegando graças ao apoio de todos vocês. Só pra vocês terem uma noção, mano, ano passado, quando eu gravei o vídeo de seis anos do GTA V, eu nem imaginava que no final daquele ano eu iria entrevistar os três protagonistas do jogo, tá ligado? Olha que loucura, mano, como a vida dá uma volta, tá ligado? Eu fiquei esses últimos sete anos trazendo o conteúdo do GTA V e eu tive o privilégio de entrevistar os protagonistas do jogo, cara. Se voltasse pro ano passado e dissesse isso pra ele, ele nunca ia acreditar, tá ligado? Mas eu consegui realizar isso, rapaziada, com todo esse trabalho que eu venho trazendo pra vocês durante esses últimos anos. Então, foi algo inacreditável que aconteceu comigo e isso me mostra, né, como a gente pode ir além. Se quando eu não tinha nem ideia eu consegui realizar, imagine agora que eu sei desse potencial, tá ligado? Foi algo que não aconteceu do nada, eu me preparei pra fazer isso acontecer, persistir, corri muito atrás e a gente fez acontecer. Então, sem dúvidas, vamos muito além ainda, rapaziada. E sem dúvidas, mano, o canal Sending Play hoje tá na sua melhor fase, uma fase consolidada, com trabalho a milhão, com uma boa estrutura, uma ótima qualidade e eu não tenho dúvidas, rapaziada, se quando a gente começou a gente não tinha estrutura nenhuma e chegamos até aqui com esse próximo GTA a gente vai muito além. Demorou? Então, se preparem que sempre vai estar saindo novidades do GTA V, sempre vou estar comentando aí sobre próximos GTAs. Tem gente que não gosta, né, fica reclamando, mas, meu amiguinho, já tô nessa aí há muito tempo, tá? Não vamos parar agora, não. Então, vamos além. Se inscreva aqui no canal Sending Play pra poder ficar ligado nas novidades dos próximos jogos da Rockstar, principalmente esse novo GTAI, que em algum momento vai ter que ser anunciado, né? E com certeza, quando ele for anunciado, eu vou estar trazendo em primeira mão aqui pra vocês, demorou? Enfim, rapaziada, eu não quero esticar muito, só gostaria de fazer esse vídeo aqui pra não passar em branco, porque pra mim esse é um momento muito importante. Sem dúvidas, né, esse jogo foi o jogo que mudou minha vida, que me apresentou pro mundo, que fez eu conhecer pessoas incríveis, que ajudou a mim, ajudou a minha família, então não tinha como eu deixar essa data passar em branco, tá? Sete anos do GTA V, um jogo muito importante aí na minha vida. E vocês, o que vocês acham? Comenta aí qual foi a sua experiência com o GTA V, você se lembra o que você tava fazendo no dia que esse jogo lançou? Comenta aqui embaixo que a sua opinião, meu querido, é muito importante, vamos trocar uma ideia sobre isso aí, demorou? Se gostou do vídeo, já sabe, deixa o likeão pesado pra fortalecer, o like de vocês é muito mais do que importante, e se você quer fazer parte de mais sete anos de história aqui com o canal Sunny Play, clica aí embaixo no botão vermelho, inscreva-se, clica no sininho pra ativar as notificações, e também não siga nas nossas redes sociais, porque sempre que tem vídeo novo, eu tô avisando lá pra vocês, fechou? E não fica por aí não, tá? Escolhe um desses vídeos aqui do canal que só tem vídeo pra vocês, e galera, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por esses sete anos, espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal, tamo junto, aquele abraço, e falou! Tchau! 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 Obrigado.